O babassu é a mais famosa das palmeiras nativas do Piauí. Chega a 20 metros de altura e produz de 1 a 3 cachos por planta, cada um repleto de cocos. A espécie é encontrada em maior quantidade nos estados do Piauí e do Maranhão, principalmente em terras úmidas de baixões. Do babassu, a palha é usada na construção de moradias e o coco é a fonte de renda que ajuda no sustento de muitas famílias em comunidades rurais. Mas a exploração dos babassuais ainda é precária e cansativa. Um bom exemplo dessa realidade é a dona Marina Silva, a típica quebradeira de coco dos babassuais piaunenses. Hoje com 60 anos, mas a dona Marina quebra coco desde criança. Ela consegue até 10 quilos de amêndoas por dia, com muito esforço, habilidade e paciência. Não é muito fácil não, é muito difícil. A gente tem que romper aí, brigar com cobra e rasgar a espinha e dar o corpo. Minha pele é toda arriscada de um gato aí desse jererê. Vai botar a conta desse coco aqui. E aí eu carrego esse coco de longe. Você nem imagina. Como é que a senhora aproveita o coco? Eu aproveito ele quando eu quebro ele desse jeito aí. Eu torro. Aí eu vou moir. Tiro o azeite. E aí deixa lá. A senhora vende a produção ou só faz consumir? Hum, é R$ 15,00 um litro. É, né? É. O pessoal dá sucesso contra. Gente da Nazara. Porque é puro. Do coco, a dona Marina tira o azeite. Da casca, faz o carvão. Até remédio caseiro, a quebradeira de coco produz. A água dele novo, quando ele está na água, né? Tira para botar na vista. E é bom, né? É. Pijora a vista. É. Foi a irmã lá do Porto Alegre que ensinou. E a massa, você prepara ela para... Dizem que o canso também começaram. A utilidade do coco é uma coisa muito importante. Você aproveita muito. Aí tem o gongo. O gongo. Esse gonguinho vem aqui. Faz o frito, come. Faz a isca para pescar no rio, nas lagoas. É, dona Marina. Mas o sonho do progresso no aproveitamento integral do babassu começa a virar realidade no Piauí. O mais importante e tradicional produto do extrativismo vegetal piauiense, o babassu, começa agora uma nova e promissora fase. Graças a pesquisas desenvolvidas em laboratório, permitirão o aproveitamento integral do babassu, que vai da alimentação, o mais importante aproveitamento, até a material para a construção civil. Do azeite de coco babassu artesanal e de pouco valor no mercado, há produtos nobres, como o óleo extra virgem, a farinha do mesocarpo e até mesmo o tradicional azeite, só que numa embalagem bem melhor, produzido com mais cuidados e tecnologias. O coco babassu é hoje o centro do projeto Baby Cow, desenvolvido na Universidade Federal do Piauí. O gestor ambiental Tiago Patrício é o coordenador do projeto e mostra a composição e a importância do coco babassu. No babassu nós temos quatro partes. A parte mais conhecida é a amêndoa, onde tradicionalmente a gente tira o óleo e faz sabões, saponáceos, faz o biodiesel. As outras três partes, conhecidas no mundo da quebradeira de coco, como a casca do coco, na verdade nós temos primeiramente o endocarpo, que vai em torno de 55 a 60% do volume do coco, e é a parte mais dura, é uma madeira lenhosa muito resistente, muito dura e a gente tem a ideia aqui de alguns aproveitamentos, como o carvão ativado, como a biomassa fluida e os pisos para a construção civil, junto com uma resina proveniente do amido. Esse amido, essa farinha amilácea, é a segunda maior parte do babassu, tem em torno de 20%, fica entre a casquinha e a parte dura. Então, esse amido, ele tradicionalmente é utilizado como o mesocarpo, a farinha alimentícia. Mas aqui nós estamos desenvolvendo também a cola de babassu, a resina, e essa cola é uma patente daqui da universidade, muito interessante. O epicarpo, que é essa partinha mais externa, que é a casca, ela é uma fibra muito interessante. Então, a partir dessa fibra, a gente consegue fazer mantas fibrosas, a partir dessas mantas fibrosas ou espumas, de complementação de sofás, estofamento, ou então até o chachim, o famoso chachim da jardinagem. Então, essas três últimas partes, elas é que ficariam com o aproveitamento da indústria. Essa parte mais comum, mais utilizada pelo nosso extrativismo, ela ficará com as unidades familiares rurais. E como o projeto será desenvolvido? O projeto que está em andamento aqui na Universidade Federal do Piauí? É, a gente está finalizando o início do piloto. Nós já temos seis associações parceiras, são três em Miguel Alves, uma em União, uma em Palmeirais, e outra aqui em Teresina mesmo, ali na usina Santana, no finalzinho da usina Santana. Então, essas três, essas seis associações que nós estamos trabalhando com elas hoje, nós ainda estamos na fase de empoderamento, de trabalho, da conscientização da família, com o meio ambiente, principalmente com a região do Babassual, que é a cerca, né? E nessa próxima fase, que é o que a gente chama de piloto, nós vamos fazer a separação das quatro partes, aqui mesmo na Universidade, e a devolução para essas famílias da amêndoa, onde essa amêndoa, ela não pode descartar nem vender, ela vai ter que processar. Por que o nome Baby Cool? Para o projeto que estuda o coco da nossa palmeira de Babassu. Esse nome Baby Cool, ele veio para agredir mesmo, que agora as pessoas pensam, agora os alemães, os americanos estão tomando conta de Babassu, agora vai dar certo. Então, é um projeto que ele já funciona aqui dentro da Universidade Federal, desde 2013, já está rodando aqui dentro, nós somos conveniados com a Ineagro, que é a incubadora de projetos e empresas do agronegócio, e o nome é uma mescla de vários nomes, é OU de tudo, COU de cooperativismo, de corporação, de cooperação, e o BABI do Babassu. Então, a gente conseguiu fazer essa mescla e transformar num nome único no mundo. Mesmo ainda em fase experimental e no laboratório, o coordenador do projeto demonstra como acontece a produção agroindustrial do óleo extra virgem de Babassu, um produto diferenciado em qualidade nutricional e de alto valor agregado. O azeite da quebradeira de coco, o azeite tradicional, a forma de extração dele é a calor. Então, a quebradeira torra amêndoa, depois de torrada, ela tritura amêndoa e cozinha aquela massa e vai, por decantação, tirando o azeite. Então, o que diferencia do extra virgem é que o extra virgem não entra calor. Ele não perde nenhuma propriedade química nutricional dele. Ele é íntegro. Então, ele é extraído por pressão. A gente está aqui com essa prensa, que é uma prensa comum, uma prensa hidráulica bem comum que você consegue encontrar em qualquer loja de material agrícola, onde o que diferencia é que a gente desenvolveu um copo de prensa. Esse copo de prensa foi desenvolvido aqui pelo Chagas, a metalúrgica Chagas, é um copo de aço inox e a gente tritura amêndoa e por pressão, quando chega mais ou menos com 15, a 20 toneladas de pressão, ele começa a sair o óleo. Sair esse óleo extra virgem. Extraído a frio, sem nenhuma ação do calor. Exatamente. E é esse óleo extra virgem que a gente quer levar para as quebradeiras de coco. É um formato de produção mais rápido, mais humano e uma produtividade maior com um produto de melhor qualidade. O valor desse produto? O que é o óleo de babassu extra virgem? O óleo extra virgem, a gente conseguiu mostrar aqui na universidade, pegando vários estudos, não só daqui da Universidade Federal do Piauí, mas também de USP, de PUC, mostra que o azeite de babassu é a oleaginosa mais sofisticada da natureza. Ela consegue ser melhor até do que o óleo de coco, que muito vem sendo utilizado agora no mundo, do que o óleo de caroço de uva, que também é do óleo de gergelim, que são óleos que são considerados óleos de alta pureza, de óleos nobres. Então, a gente tem essa riqueza na mão e não está sabendo aproveitá-la. Então, o nosso projeto, o projeto BabiCur, ele visa isso também. É uma das principais vertentes, é o que a gente vai começar, elevando tecnologia e qualidade para a quebradeira de coco. Fazer dessas associações um formato cooperativo, onde ela consiga fazer um produto de alto valor agregado e consiga chegar diretamente no seu comercial, no fim do comercial, São Paulo, Europa, assim como a cadeia produtiva do mel conseguiu fazer. E nos estudos para o aproveitamento integral do coco babassu, uma novidade desenvolvida na Universidade Federal do Piauí. E esta é a barra alimentícia desenvolvida pela nutricionista Lindalva Moura, um produto à base de coco babassu e com uma vantagem, um alimento de extremo valor nutritivo. Doutora Lindalva, como a barra alimentícia foi desenvolvida em laboratório para chegar nesse formato, como ela foi feita? A gente percebeu que uma das coisas que também podem ser aproveitadas era o mesocarpo. O mesocarpo, ele contém cerca de 20% do coco babassu, ele é rico em amido. E esse amido tem uma grande quantidade de nutrientes que são extremamente importantes para uma alimentação, de certa forma, saudável. E aqui, através das nossas pesquisas, a gente conseguiu desenvolver, no caso, o pó, que no caso é a farinha do mesocarpo. Essa farinha é um subproduto e a gente destinou através da indústria alimentícia. Bom, entre vários produtos que estão sendo desenvolvidos aqui pela BabiKu, vários alimentos, um que a gente pode citar de extremo valor é o seu potencial proteico, no caso, que é riquíssimo, rico também em vitaminas, entre outros minerais, rico em fibras. E aí a gente foi fazendo o processamento, utilizando partes, através do processo de extração do óleo, partes que não seriam reutilizados, a gente buscou uma forma de reaproveitamento para a indústria alimentícia com o desenvolvimento de novos produtos. E esses produtos, eles vão ter uma característica muito importante, que eles vão ser natural, eles vão apresentar grande quantidade de nutrientes importantes, como o Walter falou, de proteínas que eu falei, polivitamínico, e ser uma coisa nova, uma coisa que a gente está tentando proporcionar ao mercado. E olha, está só numa fase inicial, ainda bem primária, que é a apresentação, mas aqui já é uma espécie de apresentação do alimento. Isso. E olha, doutora Lindal, eu aproveito, é o sapovo, é muito gostoso. Obrigada. Pode preparar o rótulo. Ok. A gente está desenvolvendo, no caso, uma patente, em relação a esse produto alimentício, através do mesoculado, do coco babassu, e também de restos, no caso, o doutor Thiago, ele falou, né, do processo da prensa, partes que seriam descartadas, através, no caso, da prensa, para a extração do óleo, eles vão ser reaproveitados na indústria alimentícia. E agregando valor também, esses produtos, sempre se afetar a qualidade do produto. Com certeza. E detalhe, esse produto, ele vai ser rico em proteínas, polivitamínico, e como a gente está reutilizando as amêndoas que foram processadas, que foram extraídas, o lipídio, ele vai ser hipolipídico, traduzindo, é um alimento altamente saudável, um alimento, de certa forma, funcional, que com certeza vai bombar aí, futuramente, porque ele vai ser hiperproteico, hipolipídico. E com esta exposição de produtos de alto valor agregado, é possível constatar a importância que pode gerar o aproveitamento integral da mais importante palmeira do extrativismo vegetal piaviense. O problema do Babassu não é máquina para a separação das quatro partes, e sim essa cadeia social. Essa cadeia social é que precisa estar integrada com a indústria, com os donos de terra, os proprietários de terra, até com os próprios atravessadores. Eles vão deixar de ser atravessadores e passam a ser os transportadores. Mas precisa estar todo mundo agregado e junto nesse projeto. Você não pode excluir nenhuma das partes, senão acaba que não funciona.